Bomba pessoal! Descobri a fórmula mágica para ficar multimilionário em apenas um ano investindo pouco. Parece brincadeira, né? Mas fica até o final do vídeo que eu vou te contar como é possível, depois da vinheta. Salve! Fala investidor! Tô aqui de volta com vocês. Mas primeiro o disclaimer, eu não sou analista de valores mobiliários, tudo que eu digo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não refletindo de nenhuma maneira uma recomendação de investimento. Dito isso, eu vou mostrar para vocês que é possível sim ficar multimilionário, não é? 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, investindo pouco em um ano. Primeiro, assista esse vídeo que você vai entender como. Agora, você pode ter seu próprio algoritmo de negociação, seu próprio robô, o robô da NASA, e ter uma rentabilidade de até 300% ao mês, sem saber escrever uma única linha de código. Não é necessário especificar as condições de negociação, nem nada. Seu robô fará tudo por você. Você só precisa conectar sua conta da ITOption com o robô da NASA, e não. É só esperar e ver se é dinheiro. Se ligou no vídeo? Você viu que um artista da Globo, um ex-artista da Globo, falou isso aí. E eu fiz os testes, e é possível sim. Deixa eu te mostrar, aqui na tela. Vamos lá. Então acompanha aqui comigo na tela, essa aqui é a planilha dos juros compostos, pessoal. Ela mede quanto eu vou ter de dinheiro no futuro, a partir de um aporte inicial, tá aqui, ó. Um aporte mensal, quanto que eu vou colocar mês a mês. Uma rentabilidade mensal, aqui é o quanto que desconta do imposto de renda, que é 15%. E aqui é o tempo que eu vou investir, que eu vou fazer esse investimento. Então vamos aplicar primeiramente a rentabilidade prometida pelo comercial ali do Luciano Zafir, da IKEA Option. 300% ao mês. 300% ao mês, ó. Tá vendo aqui na tela. 300% ao mês. Vamos colocar, pra começar a brincadeira, apenas R$100. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas tem R$100 pra começar a investir. Vou colocar aqui R$100. E o aporte mensal, vamos ser bem razoável. R$5. Tá achando que é brincadeira? Eu vou colocar R$5 aqui. Vamos lá. Cincão, pessoal. R$5. Olha lá. R$100,00 de aporte inicial, ou seja, investimento inicial de R$100. E aí a partir do mês que vem eu vou colocando R$5,00, 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 R$5,00. Olha, além disso, reteve R$67,00 milhões e tanto de imposto de renda. O total seria R$4,00, R$5,00, 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 R$5,00. Então, como a gente pode perceber aqui, uma rentabilidade mensal prometida no vídeo de 300% te torna multimilionário multimilionário. Investindo R$5,00 por mês. É, pessoal, realmente, ficar rico não é tão difícil assim, né? Com 300% ao mês. Eu vou agora só fazer uma nova simulação para vocês. Eu vou colocar R$10,00 por mês. Olha só, pessoal, mais de R$400,00 milhões. Tudo isso no período de um ano. Um ano. Parece mágica, né? E realmente é, pessoal. Isso não existe. Aquilo ali é coisa... É uma mentira, pessoal. Aqui nesse canal, eu vou mostrar para você que esse tipo de rentabilidade não passa de mentira. A IKEA Option, principalmente, tem feito comerciais sensacionalistas o tempo todo. Então não caia nesse conto do vigário. Eu vou dar para você agora, então, o exemplo do maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. Ele teve uma rentabilidade acumulada nos anos de aproximadamente 30% ao ano. E esse robô da NASA, o robôzinho da IKEA Option, promete 300% ao mês. Ou seja, o que a gente percebe aí? O maior investidor de todos os tempos, que já foi o ano mais rico do mundo, não consegue fazer nem 5% ao mês. Enquanto o robô da IKEA Option faz 300%. Como vocês podem perceber, esse tipo de coisa está muito difundida na internet. O guru da internet, a IKEA Option, que fala que com opções binárias você pode ficar multimilionário em pouco tempo. Pare com essa história de enriquecer rápido. Isso não existe. Todos os grandes nomes da história, todos os grandes investidores levaram anos para acumular o exímio patrimônio que eles têm. Então, pessoal, ao você ver na tela qualquer tipo de propaganda nesse sentido, já descarta de plano e parte para outra. Pensa no longo prazo. E é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo. Não caia nesse xalatanismo que está rolando na internet. Ouça apenas educadores financeiros sérios. Nesse canal aqui, eu vou desmascarar qualquer tipo de coisa que tenha nesse sentido. E é isso. Se o vídeo te agregou valor de alguma forma, deixa aquele like. Comenta se você já viu alguma propaganda assim, sensacionalista, mentirosa. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.